Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite eu te convido a dormir em contato com Deus, para pedir a cura de todas as doenças físicas e mentais que possam estar perturbando a sua vida neste momento. Esta é uma meditação guiada para conversar com Deus, relaxar, sentir a paz e criar em sua mente a certeza de que Deus pode tudo transformar. Em seu auxílio, Deus vai enviar esta noite o Arcanjo Rafael, que é o Arcanjo da Cura de Deus. Deixe que o Arcanjo Rafael te envolva e restaure o seu corpo completamente. Para começar o seu processo de entrega do seu corpo e da sua mente, para que Deus tome conta nesta noite, feche os seus olhos agora. Respire profundamente e se dê conta do seu corpo. Seu corpo é o maior presente que Deus deu a você desde o seu nascimento. Respire profundamente e agora foque a sua atenção em alguma parte ou órgão que precise de cura. Seu corpo nasceu da perfeição e ele pode hoje não estar funcionando 100% como deveria por vários motivos. As razões da falta de saúde não importam mais. O que importa agora é saber que Deus estará nesta noite, permitindo que a cura seja concedida através da presença do Arcanjo Rafael. Respire fundo mais uma vez profundamente e se você acredita na sua cura, que ela pode chegar ainda esta noite, fale. Agora deixe Deus agir, simplesmente meditando essas palavras. E tomando posse desses decretos como a sua nova verdade. Deus está curando a sua vida nesta noite. A cura está chegando em sua casa nesta noite. Enquanto dorme, os anjos de cura estão tocando em cada parte do seu corpo, que precisa de atenção, que precisa ser sarada. Você está recebendo o alívio às suas dores. A cada dia o seu corpo melhora, porque o amor de Deus traz a cura necessária. Seu corpo está melhorando. A sua mente está melhorando. Sua alma está melhorando. A cura natural faz parte de você. Deus está curando a sua vida agora. A energia de cura invade a sua casa, o seu quarto nesta noite. Deixe que o poder de Deus cure tudo aquilo que está em desequilíbrio. Sinta como esta noite está sendo maravilhosa. Você dorme bem. Você se sente bem. Você relaxa profundamente. Tudo está bem com você aqui e agora. Seu sono será maravilhoso, porque este é um sono de cura, de restauração. Este é um sono de presença dos anjos de Deus. O arcanjo Rafael está visitando você nesta noite, a pedido de Deus. O arcanjo Rafael, arcanjo da cura, vai trazendo a cura urgente necessária para a sua vida. Você dorme profundamente. Você dorme bem e vai acordar se sentindo melhor. Você vai acordar com uma sensação de renovação. Tudo está fluindo em sua vida, porque o amor de Deus na presença do arcanjo Rafael vai trazendo a energia de cura, de libertação, de renovação. Deixe que Deus renove cada célula do seu corpo nesta noite. Deixe que o arcanjo Rafael retire todas as células em desequilíbrio. Que as asas do arcanjo Rafael levem para longe toda doença, todo distúrbio, todo trauma, todo complexo. Sua vida está sendo transformada nesta noite de cura e restauração. Sua mente está se curando. Deus está te curando. Seu subconsciente está sendo curado. O poder de cura age agora dentro de você. Você nasceu para ter saúde. Você nasceu para ter uma vida perfeita. Você nasceu para ter um corpo funcionando perfeitamente. E Deus, através do arcanjo Rafael, está curando agora. Voltando o seu corpo ao objetivo inicial. Sinta o alívio. Sinta o poder. Sinta como a sua saúde está melhorando agora. Você dorme e se cura. Você obtém o alívio. A saúde toma conta do seu ser. Deixe a cura invadir o seu corpo. Deixe Deus curar o seu corpo. Deixe o arcanjo Rafael renovar todas as células do seu corpo. Você está melhorando e está ganhando mais saúde a cada dia. A cura natural faz parte de você. Nesta noite de sono, Deus olha por você. Deus está assistindo o seu corpo. Deus está assistindo o seu corpo. Deus está olhando com ternura para o seu corpo. E Deus, através do arcanjo Rafael, está tocando toda e qualquer área da sua vida, que precisa de saúde e cura. O arcanjo Rafael está usando agora as mãos poderosas e amorosas para remover todas as doenças e fraquezas do seu corpo. Enquanto você dorme, Deus te concede a cura através do coração misericordioso. Deus autoriza agora que o arcanjo Rafael toque em cada um dos órgãos do seu corpo e liberte-os de toda e qualquer fraqueza. O arcanjo Rafael carrega você agora no colo, fornecendo todo conforto, todo alívio. As asas do arcanjo Rafael funcionam como uma atadura de milagres. Essas asas vão envolvendo todo o seu corpo e as asas vão purificando tudo aquilo que precisa de cura, de resolução. O arcanjo Rafael faz todo o trabalho de cura e restauração, porque Deus assim permite. Deus quer te ver bem. Deus quer que você se cure por completo. Deus quer que você viva com saúde, com felicidade e bem-estar por muitos e muitos anos. Você toma posse agora, nesta noite, de toda a saúde que Deus está derramando para você. Deus move a mão curadora sobre você. A mão poderosa de Deus te fornece força e saúde. Você dorme profundamente. Você dorme feliz. Porque você confia plenamente que Deus está curando seu corpo, sua mente, sua alma nesta noite. Você confia no amor de Deus. Deus te cura nesta noite com o seu poder e a sua misericórdia. O arcanjo Rafael vai curando o seu coração. O arcanjo Rafael vai curando o seu sangue. O arcanjo Rafael vai curando os seus pulmões e todo o seu sistema respiratório. O arcanjo Rafael vai curando os seus rins, seu pâncreas, seu fígado, seu baço. O arcanjo Rafael vai curando o seu intestino e todo o sistema digestivo. O arcanjo Rafael vai curando seus ossos e articulações. O arcanjo Rafael vai curando as suas mãos e seus pés. O arcanjo Rafael vai curando o seu pescoço. O arcanjo Rafael vai curando o seu ventre. O arcanjo Rafael vai curando toda a região íntima. O arcanjo Rafael vai renovando os tecidos e te libertando de todas as impurezas que alteram a perfeição dos seus órgãos. O arcanjo Rafael vai curando o seu sistema nervoso. O arcanjo Rafael vai curando seus neurônios. Vai curando o seu cérebro, trazendo lucidez. Você dorme esta noite feliz, sabendo que quando despertar, estará saudável da cabeça aos pés. Você vai acordar saudável graças ao poder de Deus que foi derramado em sua vida, através da presença do arcanjo Rafael, o arcanjo da cura. Você dorme feliz e renascerá uma nova pessoa, feliz, completa, saudável e disponível para apreciar o poder milagroso de Deus. Deus está curando a sua vida nesta noite. A cura está chegando em sua casa nesta noite. Enquanto dorme, os anjos de cura estão tocando em cada parte do seu corpo, que precisa de atenção, que precisa ser sarada. Você está recebendo o alívio às suas dores. A cada dia, o seu corpo melhora, porque o amor de Deus traz a cura necessária. Seu corpo está melhorando. A sua mente está melhorando. Sua alma está melhorando. A cura natural faz parte de você. Deus está curando a sua vida agora. A energia de cura invade a sua casa, o seu quarto nesta noite. Deixe que o poder de Deus cure tudo aquilo que está em desequilíbrio. Sinta como esta noite está sendo maravilhosa. Você dorme bem. Você se sente bem. Você relaxa profundamente. Tudo está bem com você aqui e agora. Seu sono será maravilhoso, porque este é um sono de cura, de restauração. Este é um sono de presença dos anjos de Deus. O arcanjo Rafael está visitando você nesta noite, a pedido de Deus. O arcanjo Rafael, arcanjo da cura, vai trazendo a cura urgente e necessária para a sua vida. Você dorme profundamente. Você dorme profundamente. Você dorme bem e vai acordar se sentindo melhor. Você vai acordar com uma sensação de renovação. Tudo está fluindo em sua vida. Porque o amor de Deus na presença do arcanjo Rafael vai trazendo a energia de cura, de libertação, de renovação. Deixe que Deus renove cada célula do seu corpo nesta noite. Deixe que o arcanjo Rafael retire todas as células em desequilíbrio. Que as asas do arcanjo Rafael levem para longe toda doença, todo distúrbio, todo trauma, todo complexo. Sua vida está sendo transformada nesta noite de cura e restauração. Sua mente está se curando. Deus está te curando. Seu subconsciente está sendo curado. O poder de cura age agora dentro de você. Você nasceu para ter saúde. Você nasceu para ter uma vida perfeita. Você nasceu para ter um corpo funcionando perfeitamente. E Deus, através do arcanjo Rafael, está curando agora. Voltando seu corpo ao objetivo inicial. Sinto o alívio. Sinto o poder. Sinta como a sua saúde está melhorando agora. Você dorme e se cura. Você obtém o alívio. A saúde toma conta do seu ser. Deixe a cura invadir o seu corpo. Deixe Deus curar o seu corpo. Deixe o arcanjo Rafael renovar todas as células do seu corpo. Você está melhorando e está ganhando mais saúde a cada dia. A cura natural faz parte de você. Nesta noite de sono, Deus olha por você. Deus está assistindo o seu corpo. Deus está olhando com ternura para o seu corpo. E Deus, através do arcanjo Rafael, está tocando toda e qualquer área da sua vida que precisa de saúde e cura. O arcanjo Rafael está usando agora as mãos poderosas e amorosas para remover todas as doenças e fraquezas do seu corpo. Enquanto você dorme, Deus te concede a cura através do coração misericordioso. Deus autoriza agora que o arcanjo Rafael toque em cada um dos órgãos do seu corpo e liberte-os de toda e qualquer fraqueza. O arcanjo Rafael carrega você agora no colo, fornecendo todo o conforto, todo o alívio. As asas do arcanjo Rafael funcionam como uma atadura de milagres. Essas asas vão envolvendo todo o seu corpo e as asas vão purificando tudo aquilo que precisa de cura, de resolução. O arcanjo Rafael faz todo o trabalho de cura e restauração, porque Deus assim permite. Deus quer te ver bem. Deus quer que você se cure por completo. Deus quer que você viva com saúde, com felicidade e bem-estar por muitos e muitos anos. Você toma posse agora, nesta noite, de toda a saúde que Deus está derramando para você. Deus move a mão curadora sobre você. A mão poderosa de Deus te fornece força e saúde. Você dorme profundamente. Você dorme feliz, porque você confia plenamente que Deus está curando seu corpo, sua mente, sua alma nesta noite. Você confia no amor de Deus. Deus te cura nesta noite com o seu poder e a sua misericórdia. Orcanjo Rafael vai curando seu coração. O arcanjo Rafael vai curando seu sangue. O arcanjo Rafael vai curando seus pulmões e todo o seu sistema respiratório. O arcanjo Rafael vai curando seus rins, seu pâncreas, seu fígado, seu baço. O arcanjo Rafael vai curando seu intestino e todo o seu sistema digestivo. O arcanjo Rafael vai curando seus ossos e articulações. O arcanjo Rafael vai curando suas mãos e seus pés. O arcanjo Rafael vai curando o seu pescoço. O arcanjo Rafael vai curando o seu ventre. O arcanjo Rafael vai curando toda a região íntima. O arcanjo Rafael vai renovando os tecidos e te libertando de todas as impurezas que alteram a perfeição dos seus órgãos. O arcanjo Rafael vai curando o seu sistema nervoso. O arcanjo Rafael vai curando seus neurônios. Vai curando o seu cérebro, trazendo lucidez. Você dorme esta noite feliz, sabendo que quando despertar, estará saudável da cabeça aos pés. Você vai acordar saudável graças ao poder de Deus que foi derramado em sua vida, através da presença do arcanjo Rafael, o arcanjo da cura. Você dorme feliz e renascerá uma nova pessoa, feliz, completa, saudável e disponível para apreciar o poder milagroso de Deus. Deus está curando a sua vida nesta noite. A cura está chegando em sua casa nesta noite. Enquanto dorme, os anjos de cura estão tocando em cada parte do seu corpo, que precisa de atenção, que precisa ser sarada. Você está recebendo o alívio às suas dores. A cada dia, o seu corpo melhora, porque o amor de Deus traz a cura necessária. Seu corpo está melhorando. A sua mente está melhorando. Sua alma está melhorando. A cura natural faz parte de você. Deus está curando a sua vida agora. A energia de cura invade a sua casa, o seu quarto nesta noite. Deixe que o poder de Deus cure tudo aquilo que está em desequilíbrio. Sinta como esta noite está sendo maravilhosa. Você dorme bem. Você se sente bem. Você relaxa profundamente. Tudo está bem com você aqui e agora. Seu sono será maravilhoso, porque este é um sono de cura, de restauração. Este é um sono de presença dos anjos de Deus. O arcanjo Rafael está visitando você nesta noite, a pedido de Deus. O arcanjo Rafael, arcanjo da cura, vai trazendo a cura urgente e necessária para a sua vida. Você dorme profundamente. Você dorme bem e vai acordar se sentindo melhor. Você vai acordar com uma sensação de renovação. Tudo está fluindo em sua vida, porque o amor de Deus na presença do arcanjo Rafael vai trazendo a energia de cura, de libertação, de renovação. Deixe que Deus renove cada célula do seu corpo nesta noite. Deixe que o arcanjo Rafael retire todas as células em desequilíbrio. Que as asas do arcanjo Rafael levem para longe toda doença, todo distúrbio, todo trauma, todo complexo. Sua vida está sendo transformada nesta noite de cura e restauração. Sua mente está se curando. Deus está te curando. Seu subconsciente está sendo curado. O poder de cura age agora dentro de você. Você nasceu para ter saúde. Você nasceu para ter uma vida perfeita. Você nasceu para ter um corpo funcionando perfeitamente. E Deus, através do arcanjo Rafael, está curando agora. Voltando o seu corpo ao objetivo inicial. Sinta o alívio. Sinta o poder. Sinta como a sua saúde está melhorando agora. Você dorme e se cura. Você obtém o alívio. A saúde toma conta do seu ser. Deixe a cura invadir o seu corpo. Deixe Deus curar o seu corpo. Deixe Deus curar o seu corpo. Você está melhorando e está ganhando mais saúde a cada dia. A cura natural faz parte de você. Nesta noite de sono, Deus olha por você. Deus está assistindo o seu corpo. Deus está olhando com ternura para o seu corpo. E Deus, através do arcanjo Rafael, está tocando toda e qualquer área da sua vida, que precisa de saúde e cor. O arcanjo Rafael está usando agora as mãos poderosas e amorosas para remover todas as doenças e fraquezas do seu corpo. Enquanto você dorme, Deus te concede a cura através do coração misericordioso. Deus autoriza agora que o arcanjo Rafael toque em cada um dos órgãos do seu corpo e liberte-os de toda e qualquer fraqueza. O arcanjo Rafael carrega você agora no colo, fornecendo todo o conforto, todo o alívio. As asas do arcanjo Rafael funcionam como uma atadura de milagres. Essas asas vão envolvendo todo o seu corpo e as asas vão purificando tudo aquilo que precisa de cura, de resolução. O arcanjo Rafael faz todo o trabalho de cura e restauração, porque Deus assim permite. Deus quer te ver bem. Deus quer que você se cure por completo. Deus quer que você viva com saúde, com felicidade e bem-estar por muitos e muitos anos. Você toma posse agora, nesta noite, de toda a saúde que Deus está derramando para você. Deus move a mão curadora sobre você. A mão poderosa de Deus te fornece força e saúde. Você dorme profundamente. Você dorme feliz, porque você confia plenamente que Deus está curando seu corpo, sua mente, sua alma nesta noite. Você confia no amor de Deus. Deus te cura nesta noite com o seu poder e a sua misericórdia. O arcanjo Rafael vai curando o seu coração. O arcanjo Rafael vai curando o seu sangue. O arcanjo Rafael vai curando os seus pulmões e todo o seu sistema respiratório. O arcanjo Rafael vai curando os seus rins, seu pâncreas, seu fígado, seu baço. O arcanjo Rafael vai curando o seu intestino e todo o seu sistema digestivo. O arcanjo Rafael vai curando o seu corpo. O arcanjo Rafael vai curando os seus ossos e articulações. O arcanjo Rafael vai curando as suas mãos e os seus pés. O arcanjo Rafael vai curando o seu pescoço. O arcanjo Rafael vai curando o seu ventre. O arcanjo Rafael vai curando toda a região íntima. O arcanjo Rafael vai renovando os tecidos e te libertando de todas as impurezas que alteram a perfeição dos seus órgãos. O arcanjo Rafael vai curando o seu sistema nervoso. O arcanjo Rafael vai curando seus neurônios, vai curando o seu cérebro, trazendo lucidez. Você dorme esta noite feliz, sabendo que quando despertar, estará saudável da cabeça aos pés. Você vai acordar saudável graças ao poder de Deus que foi derramado em sua vida, através da presença do arcanjo Rafael, o arcanjo da cura. Você dorme feliz e renascerá uma nova pessoa, feliz, completa, saudável e disponível para apreciar o poder milagroso de Deus. Deus está curando a sua vida nesta noite. A cura está chegando em sua casa nesta noite. Enquanto dorme, os anjos de cura estão tocando em cada parte do seu corpo, que precisa de atenção, que precisa ser sarada. Você está recebendo o alívio às suas dores. A cada dia o seu corpo melhora, porque o amor de Deus traz a cura necessária. Seu corpo está melhorando. A sua mente está melhorando. Sua alma está melhorando. A cura natural faz parte de você. Deus está curando a sua vida agora. A energia de cura invade a sua casa, o seu quarto nesta noite. Deixe que o poder de Deus cure tudo aquilo que está em desequilíbrio. Sinta como esta noite está sendo maravilhosa. Você dorme bem. Você se sente bem. Você relaxa profundamente. Tudo está bem com você aqui e agora. Seu sono será maravilhoso, porque este é um sono de cura, de restauração. Este é um sono de presença dos anjos de Deus. O arcanjo Rafael está visitando você nesta noite, a pedido de Deus. O arcanjo Rafael, o arcanjo da cura, vai trazendo a cura urgente e necessária para a sua vida. Você dorme profundamente. Você dorme bem e vai acordar se sentindo melhor. Você vai acordar com uma sensação de renovação. Tudo está fluindo em sua vida, porque o amor de Deus na presença do arcanjo Rafael vai trazendo a energia de cura, de libertação, de renovação. Deixe que Deus renove cada célula do seu corpo nesta noite. Deixe que o arcanjo Rafael retire todas as células em desequilíbrio. Que as asas do arcanjo Rafael levem para longe toda a doença, todo o distúrbio, todo o trauma, todo o complexo. Sua vida está sendo transformada nesta noite de cura e restauração. Sua mente está se curando. Deus está te curando. Seu subconsciente está sendo curado. O poder de cura age agora dentro de você. Você nasceu para ter saúde. Você nasceu para ter uma vida perfeita. Você nasceu para ter um corpo funcionando perfeitamente. E Deus, através do arcanjo Rafael, está curando agora. Voltando o seu corpo ao objetivo inicial. Sinta o alívio. Sinta o poder. Sinta como a sua saúde está melhorando agora. Você dorme e se cura. Você obtém o alívio. A saúde toma conta do seu ser. Deixe a cura invadir o seu corpo. Deixe o arcanjo Rafael renovar todas as células do seu corpo. Você está melhorando e está ganhando mais saúde a cada dia. A cura natural faz parte de você. Nesta noite de sono, Deus olha por você. Deus está assistindo o seu corpo. Deus está olhando com ternura para o seu corpo. E Deus, através do arcanjo Rafael, está tocando toda e qualquer área da sua vida, que precisa de saúde e cura. O arcanjo Rafael está usando agora as mãos poderosas e amorosas para remover todas as doenças e fraquezas do seu corpo. Enquanto você dorme, Deus te concede a cura através do coração misericordioso. Deus autoriza agora que o arcanjo Rafael toque em cada um dos órgãos do seu corpo e liberte-os de toda e qualquer fraqueza. O arcanjo Rafael carrega você agora no colo, fornecendo todo conforto, todo alívio. As asas do arcanjo Rafael funcionam como uma atadura de milagres. Essas asas vão envolvendo todo o seu corpo e as asas vão purificando tudo aquilo que precisa de cura, de resolução. O arcanjo Rafael faz todo o trabalho de cura e restauração, porque Deus assim permite. Deus quer te ver bem. Deus quer que você se cure por completo. Deus quer que você se cure por completo. Deus quer que você viva com saúde, com felicidade e bem-estar por muitos e muitos anos. Você toma posse agora nesta noite de toda a saúde que Deus está derramando para você. Deus move a mão curadora sobre você. A mão poderosa de Deus te fornece força e saúde. Você dorme profundamente. Você dorme feliz. Porque você confia plenamente que Deus está curando o seu corpo, sua mente, sua alma nesta noite. Você confia no amor de Deus. Deus te cura nesta noite com o seu poder e a sua misericórdia. O arcanjo Rafael vai curando o seu coração. O arcanjo Rafael vai curando o seu sangue. O arcanjo Rafael vai curando os seus pulmões e todo o seu sistema respiratório. O arcanjo Rafael vai curando os seus rins, seu pâncreas, seu fígado, seu baço. O arcanjo Rafael vai curando o seu intestino e todo o sistema digestivo. O arcanjo Rafael vai curando os seus ossos e articulações. O arcanjo Rafael vai curando as suas mãos e os seus pés. O arcanjo Rafael vai curando o seu pescoço. O arcanjo Rafael vai curando o seu ventre. O arcanjo Rafael vai curando toda a região íntima. O arcanjo Rafael vai renovando os tecidos e te libertando de todas as impurezas que alteram a perfeição dos seus órgãos. O arcanjo Rafael vai curando o seu sistema nervoso. O arcanjo Rafael vai curando os seus neurônios. Vai curando o seu cérebro, trazendo lucidez. Você dorme esta noite feliz, sabendo que quando despertar, estará saudável da cabeça aos pés. Você vai acordar saudável graças ao poder de Deus que foi derramado em sua vida através da presença do arcanjo Rafael, o arcanjo da cura. Você dorme feliz e renascerá uma nova pessoa, feliz, completa, saudável e disponível para apreciar o poder milagroso de Deus. Deus está curando a sua vida nesta noite. A cura está chegando em sua casa nesta noite. Enquanto dorme, os anjos de cura estão tocando em cada parte do seu corpo, que precisa de atenção, que precisa ser sarada. Você está recebendo o alívio às suas dores. A cada dia o seu corpo melhora porque o amor de Deus traz a cura necessária. Seu corpo está melhorando. A sua mente está melhorando. Sua alma está melhorando. A cura natural faz parte de você. Deus está curando a sua vida agora. A energia de cura invade a sua casa, o seu quarto nesta noite. Deixe que o poder de Deus cure tudo aquilo que está em desequilíbrio. Sinta como esta noite está sendo maravilhosa. Você dorme bem. Você se sente bem. Você relaxa profundamente. Tudo está bem com você aqui e agora. Seu sono será maravilhoso porque este é um sono de cura, de restauração. Este é um sono de presença dos anjos de Deus. O arcanjo Rafael está visitando você nesta noite a pedido de Deus. O arcanjo Rafael, arcanjo da cura, vai trazendo a cura urgente e necessária para a sua vida. Você dorme profundamente. Você dorme bem e vai acordar se sentindo melhor. Você vai acordar com uma sensação de renovação. tudo está fluindo em sua vida porque o amor de Deus na presença do arcanjo Rafael vai trazendo a energia de cura, de libertação, de renovação. Deixe que o arcanjo e que o arcanjo Rafael retire todas as células em desequilíbrio. Que as asas do arcanjo Rafael levem para longe toda doença, todo distúrbio, todo trauma, todo complexo. sua vida está sendo transformada nesta noite de cura e restauração. Sua mente está se curando. Deus está te curando. Seu subconsciente está sendo curado. O poder de cura age agora dentro de você. Você nasceu para ter saúde. Você nasceu para ter uma vida perfeita. Você nasceu para ter uma vida perfeita. Você nasceu para ter um corpo funcionando perfeitamente. E Deus, através do arcanjo Rafael, está curando agora, voltando seu corpo ao objetivo inicial. Sinta o alívio. Sinta o poder. Sinta como a sua saúde está melhorando agora. Você dorme e se cura. Você obtém o alívio. A saúde toma conta do seu ser. Deixe a cura invadir o seu corpo. Deixe Deus curar o seu corpo. Deixe o arcanjo Rafael renovar todas as células do seu corpo. Você está melhorando e está ganhando mais saúde a cada dia. A cura natural faz parte de você. Nesta noite de sono, Deus olha por você. Deus está assistindo o seu corpo. Deus está olhando com ternura para o seu corpo. E Deus, através do arcanjo Rafael, está tocando toda e qualquer área da sua vida que precisa de saúde e cura. O arcanjo Rafael está usando agora as mãos poderosas e amorosas para remover todas as doenças e fraquezas do seu corpo. Enquanto você dorme, Deus te concede a cura através do coração misericordioso. Deus autoriza agora que o arcanjo Rafael toque em cada um dos órgãos do seu corpo e liberte-os de toda e qualquer fraqueza. O arcanjo Rafael carrega você agora no colo, fornecendo todo o conforto, todo o alívio. As asas do arcanjo Rafael funcionam como uma atadura de milagres. Essas asas vão envolvendo todo o seu corpo e as asas vão purificando tudo aquilo que precisa de cura, de resolução. O arcanjo Rafael faz todo o trabalho de cura e restauração, porque Deus assim permite. Deus quer te ver bem. Deus quer que você se cure por completo. Deus quer que você viva com saúde, com felicidade e bem-estar por muitos e muitos anos. Você toma posse agora nesta noite de toda a saúde que Deus está derramando para você. Deus move a mão curadora sobre você. A mão poderosa de Deus te fornece força e saúde. você dorme profundamente. Você dorme profundamente. Porque você confia plenamente que Deus está curando seu corpo, sua mente, sua alma nesta noite. você confia no amor de Deus. Deus te cura nesta noite com o seu poder e a sua misericórdia. O arcanjo Rafael vai curando o seu coração. O arcanjo Rafael vai curando o seu sangue. O arcanjo Rafael vai curando os seus pulmões e todo o seu sistema respiratório. o arcanjo Rafael vai curando os seus rins, seu pâncreas, seu fígado, seu baço. O arcanjo Rafael vai curando sua coluna. O arcanjo Rafael vai curando o seu intestino e todo o sistema digestivo. o arcanjo Rafael vai curando os seus ossos e articulações. O arcanjo Rafael vai curando suas mãos e os seus pés. O arcanjo Rafael vai curando o seu pescoço. o arcanjo Rafael vai curando o seu ventre. O arcanjo Rafael vai curando toda a região íntima. O arcanjo Rafael vai renovando os tecidos e te libertando e te libertando de todas as impurezas que alteram a perfeição dos seus órgãos. O arcanjo Rafael vai curando o seu sistema nervoso. você dorme feliz e renascerá uma nova pessoa feliz, completa, saudável e disponível para apreciar o poder milagroso de Deus. . 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 Legenda Adriana Zanotto